Deuteronômio capítulo 23 Porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho quando saíes do Egito E porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, de Mesopotâmia para te amaldiçoar Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão Antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição Porquanto o Senhor teu Deus te amava Não lhes procurarás nem paz nem bem em todos os teus dias para sempre Não abominarás o Edomeu, pois é teu irmão Nem abominarás o Egípcio, pois estrangeiro foste na sua terra Os filhos que lhes nascerem na terceira geração, cada um deles entrará na congregação do Senhor Quando o exército sair contra os teus inimigos, então te guardarás de toda a coisa má Quando entre ti houver alguém que, por algum acidente noturno, não estiver limpo Sairá fora do arraial, não entrará no meio dele Porém será que, declinando a tarde, se lavará em água e, encipondo o sol, entrará no meio do arraial Também terás um lugar fora do arraial para onde sairás E entre as tuas armas terás uma pá E será que, quando estiveres assentado fora, então com ela acabarás E, virando, te cobrirás o que defecaste Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial para te livrar E entregar a ti os teus inimigos Pelo que o teu arraial será santo Para que ele não veja a coisa feia e se aparte de ti Não entregarás a seu Senhor o servo que fugiu do seu Senhor para se acolher a ti Contigo ficará no meio de ti No lugar que escolherem alguma das tuas portas Onde lhe agradar, não o oprimirás Não haverá prostituta dentre as filhas de Israel Nem haverá sodomita entre os filhos de Israel Não trarás o salário da prostituta nem preço Dê um sodomita à casa do Senhor teu Deus por qualquer voto Porque ambos são igualmente abominação ao Senhor teu Deus A teu irmão não emprestarás com juros Juros em dinheiro, juros em comida Juros em qualquer coisa que se empreste com juros Ao estranho emprestarás com juros Porém a teu irmão não emprestará com juros Para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo que puseres a tua mão Na terra a qual vais a possuir Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus Não tardarás em cumpri-lo Porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti E em ti haverá pecado Porém, abstendo-te de votar Não haverá pecado em ti O que saiu dos teus lábios guardarás e cumprirás Tal como voluntariamente votaste ao Senhor teu Deus Declarando-o pela tua boca Quando entrares na vinha do teu próximo Comerás uvas conforme ao teu desejo Até te fartares Porém, não as porás no teu cesto Quando entrares na seara do teu próximo Com a tua mão arrancarás as espigas Porém, não porás a foice na seara do teu próximo Com a tua mão Amém.